As primeiras olarias, as primeiras cerâmicas foram inventadas pelos mesopotâmios. Eles faziam tijolos e queimavam bem os tijolos e ganhava resistência. Os tijolos ganhando resistência, eles então colocavam um tijolo em cima do outro para fazer a construção. Só que o tijolo é mais leve que pedra, não dá estabilidade à construção. Então precisa de argamassa. Só que eles não têm argamassa hoje para comprar no material de construção. Eles tinham o que? Betume. O que é betume? Betume vem do petróleo. Deus deu muita riqueza de petróleo naquela região justamente para esse povo. Então tijolo em tijolo, argamassa, betume. Eles faziam grandes construções naquela época. E uma das construções descobertas pela arqueologia são os templos que eles faziam com esses tijolos para adoração a outros deuses. Esses templos são chamados de ziggurates. Eu vou mostrar para vocês que eram um ziggurate. Um ziggurate geralmente tem uma planta geométrica, quadrada ou retangular. Onde subiam os tijolos e faziam vários platôs. E o acesso pelo homem é pela escada. E o último platô, irmãos, é para culto a outros deuses. E fazer sacrifícios para esses outros deuses. E o ziggurate, o nome ziggurate, significa a plataforma entre o céu e a terra. Havia ziggurates por tudo quanto é canto na Mesopotâmia. Porque não havia um homem na terra no tempo de Abraão que adorasse a Deus verdadeiro. Não havia um altar sequer levantado para Deus verdadeiro. Essa era a situação da época, irmãos. Acredite se quiser. No capítulo 11, versículo 4. Disseram, vinde. Abra sua Bíblia de novo. É importante esse versículo. Vinde. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui vocês estão vendo algumas das coisas que eu falei. Nimrod não queria que a humanidade se espalhe como Deus queria. Deus queria que o homem se espalhe pela terra para dominar toda a terra. Nimrod falou, não espalhe porque eu quero poder. O ajuntamento de homens me dá a oportunidade de poder. E o que eles queriam é tornar célebre o nome do homem. Tornar célebre aqui, usa um verbo hebraico, o mesmo que Deus usou no Gênesis 1. Quem estudou Gênesis 1 no passado, sabe que lá usa o verbo criar e fazer, dois verbos. Um verbo, bara, é criar do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou do nada. Deus falou e as coisas se fizeram. Sem matéria-prima. A própria palavra de Deus era matéria-prima. Mas também tem a outra palavra que não é criar do nada, mas fazer com algo existente. Esse outro verbo, nós estudávamos, era o verbo asa. E o Flávio Nobre me ensinou a pronúncia, não é asa, é assar. Certo? O Flávio está aí? Não. Não está. Assar. E esse verbo foi usado aqui. Tornemos célebre o nome do homem, nosso nome, tornar célebre que é assar. É fazer. Eles queriam fazer o nome do homem. Irmão, hoje as marcas comerciais têm mais valor do que os bens de uma empresa. O bem da marca supera muitas vezes o bem do patrimônio físico. Bom, não vou fazer propaganda de nenhuma marca aqui, tá? Aquela bebida que vocês bebem, tem alguns que não conseguem largar, né André Oliveira? Conseguem largar aquela bebida lá? Aquela marca vale quanto? Essa marca vale ouro. E outras marcas, eu não vou falar o nome das marcas. E o homem queria fazer do nome do homem uma marca. Tornar célebre. Exaltar o nome do homem. Isto é, desafiamos a Deus. Nunca mais invocaremos o nome de Deus. Nunca mais nós faremos a vontade de Deus. Nós vamos é fazer a vontade do homem, sim. Embora conhecesse a Deus. Tivesse, de certa forma, um certo medo de Deus. Mas com o Nimrod e a frente, ele tirou esse medo daquela geração. Tirou o temor. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. Como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Ninguém entendia realmente Deus. Ninguém entendia, irmãos, que a vontade de Deus, que é inegociável. Deus não negocia a vontade dele com nenhum homem. E a vontade de Deus é para o homem. A vontade de Deus é para o benefício do próprio homem. Mas o homem acha que a vontade de Deus prejudica a sua vontade. Porque o homem enxerga muito perto. Deus enxerga longe. A vontade de Deus, irmãos, é tornar seus filhos herdeiros. A vontade de Deus, irmãos, é nos fazer participar do seu reino. A vontade de Deus é fazer-nos cada vez mais parecidos com Ele. E sermos um com Ele em vida e natureza. Por isso Ele não negocia com a sua própria vontade. Porque a sua vontade é míope. A vontade de Deus permanecerá eternamente. Mas o homem, sem essa visão, não entende. Não há quem entenda. Então o homem quer fazer a sua própria vontade. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Claro. Como é que vai entender sem buscar a Deus? Todos foram buscar ídolos. Outros deuses. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, ordem, engano. Irmão, isto está servirendo a ninhode. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Amargura, amargura contra o próprio Deus. Querendo se vingar de Deus. São os seus pés velozes para derramar sangue. Irmãos, eles eram violentos. Matavam o que eram contra. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu consegui transportar vocês para aquela época, não. É nessa situação. Nesse ambiente pagão. Que Abraão nasceu.